Ah, porque está com o rosto inchado? Ah, tem um dente aqui que está todo quebrado. Não, mas eu vou deixar para lá, porque é só um dente mesmo, é só um dente. Bom, gente, as bactérias que saem do teu dente podem atingir as articulações, certo? Ou como vocês falam, as juntas. Então, muito cuidado com isso, porque você pode acabar sem conseguir mais andar, de cadeiras de roda. Então, eu tenho certeza que não é isso que você quer. Resumindo, as bactérias podem migrar do teu dente e atingir a corrente sanguínea. Muito provavelmente isso vai acontecer, atingir a corrente sanguínea, cair no teu coração, ir para o teu coração e para outros órgãos, você pode ter infecção generalizada, uma infestação bacteriana generalizada, não só a nível de dente, e te causar a perda da vida pelo quadro de endocardite bacteriana, porque atingiu as válvulas mais internas do coração e você vira óbito. Você pode também ter uma paralisia cerebral, uma paralisia motor de corpo todo, porque as bactérias saíram do teu dente e atingiram aí a glândula hipófise do cérebro, a nossa glândula pituitária responsável pelo nosso sistema sensorial motor de corpo todo. E por último, resumindo esse vídeo, pode atingir as articulações e você pode vir a ficar de cadeira de roda. Dente, gente, dente mata, botem isso na cabeça de vocês de uma vez por todas. Então, tenha um problema dentário, procura ajuda profissional do cirurgião dentista, não deixe para lá para que você não possa de repente vir a se arrepender da pior forma possível, como perdendo a sua vida, né? É que aí você não vai ter tempo nem de se arrepender mesmo, porque você já vai estar morto. Então, fica o alerta. Esse vídeo não é para assustar ninguém, mas sim é um vídeo de utilidade para te alertar. Alertar é diferente de assustar. Infelizmente, quando a gente alerta as pessoas de alguma coisa, vem o susto, né? Vem assim da pessoa ficar com medo. Não é para ter medo. Se você faz tudo certinho, se você considera o seu dente um órgão como outro qualquer, faz tudo certinho, procura ajuda profissional que vai até o cirurgião dentista ser tratado, não tem maiores problemas, tá certo? Mas se você deixar para lá, realmente é para ter medo. Então, eu espero ter te ajudado de alguma maneira. Deixa o like e o joinha no vídeo, se inscreva no canal, como eu sempre peço para me ajudar a crescer o canal. Me conta nos comentários se você está com problema dentário. Eu quero saber qual é esse problema. Vamos conversar. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!